Oi pessoal Oi pessoal aqui ó tô mostrando aqui a frente do trator aqui ó que eu vou dar um resumo aí o que que eu pretendo fazer nossa parte da ferragem que eu tenho aí essa bagaceira que eu tenho que mandar aí a frente do bruxo aí ó o projeto insano aí ó deixa eu mostrar aqui de baixo olha só isso aí olha o tamanho da máquina negócio é bruto hein olha a diferença é uma coisa ó deixa eu mostrar daqui de mais de perto olha 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 o tamanho desse diferencial aí ó e vou mostrar lá de cá e o que que eu pretendo fazer aqui nesse projeto vou mostrar para vocês ó vamos ali eu vou mostrar agora ali olha essa chapa aqui ó já parafusei essa daqui essa daqui ó essa chapa aqui ó falta saudar ainda até tinha que ter ido lá comprar eletrodo como eletrodo acabou para poder fazer esse restante da solda aí aí ó essa daqui eu já parafusei ó pode ver que a chapa tá torta depois que parafusar aqui ó tá percebendo aí ó olhando aqui ó por causa do clarão só só vamos passar aqui um resumo do que eu vou fazer aqui para montar essa parte aqui ó que vai nessa parte de cima aqui aqui vai a capota aqui ó que vai a gabine aí é aí essas partes aqui ó vai ser que nessa parte de de cima aqui vai ser igual essa de baixo aqui ó olá como é que vai ser essa parte eu vou fazer uma peça para fixar aqui que para ficar pedaleira que vai ficar o sol da gabine aqui ó para poder onde ficar o painel de comando da máquina aí aí essa chapa que depois eu vou parafusar terminar de soldar e já já furei tudo aqui ó deixa eu mostrar aqui ó já parafusei ó ó aí ó vista aqui de baixo ó olha como é que vai ser eu coloquei cinco parafusos aí ó e no caso é um metro sessenta dividido para 36 aí aí deu cinco parafusos aí ó certinho ó diferencialzão aí para quem viu ainda ó ó o tamanho diferencial ó ó é do conversor de torque vai ficar aqui no mais ou menos onde é que eu tô olha o painel ali ó o projeto ensinando mesmo hein agora eu vou mostrar ali algumas peças ali do conversor de torque que eu não tinha mostrado ainda no vídeo aí essa pia de sucata que eu vou utilizar na gabine da máquina isso aqui eu quero fazer as grades tipo uma capota florestal aí é tipo a de trator de esteira deixa eu mostrar aqui as coisas aqui do conversor de torque a caixa de transmissão essa caixa pesa 769 kg aqui ó deixa eu mostrar aqui as peças aí o restante das peças da máquina cruzeta aí ó filtro ali ó as peças do conversor de torque que eu tinha mostrado mais aí ó isso aqui tudo ainda tem que montar gente a peça do conversor de torque o restante da transmissão ali ó tudo isso aí é a peça do conversor de torque tá mostrando aquele volantilhado 352 não vou usar mais já peguei aqui no ferro velho 352 366 aí ó isso aqui é o banco que eu vou utilizar na máquina ó isso aqui é o banco que eu vou utilizar na parte da máquina isso aqui era embreagem que no caso eu ia fazer esse trator com embreagem do m352 aí ó aquele ali a balança do diferenciar da máquina aí de baixo aí vocês tá vendo aí ó olha esse suporte aí segura olha lá a tampa da caixa de transmissão as peças tá tudo aqui ó e essa peça que tá o monte de peça que tem aqui embaixo aí vocês tá vendo aí tudo desmontado aí ó deixa eu mostrar aqui de baixo se eu consegui ver o papel lá aí ó esse monte de peça aí é da transmissão também que eu vou ter que montar isso aqui ó esse aqui é a tampa da transmissão isso aqui é o tijolinho do comando ó e essa peça aqui ó eu tô com a mão e aí deixa eu mostrar as demais peças aqui ó tá vendo o restante das peças ó a bomba aí ó do torque a máquina é gigante essa máquina é uma cata uma pá carregadeira caterpilha nós meio-meola a loja ali o tamanho disso aí ó e os parafusos a situação que tá isso aí ó e as engrenagens de olhada tô mostrando aqui ó aqui ó a engrenagem final da marca da transmissão aí o tamanho ó ó a grossura dessa engrenagem aí ó olha o conversor de torque ó isso aqui é o filtro olha o volante esse aqui é do 366 ó que eu tinha pegar eu peguei esse aqui que aquele era pequena para encaixar essa peça aqui deixa eu mostrar o que eu fiz aí tem uns vídeos tudinho deixa eu mostrar a peça aqui depois eu mostro lá olha ela deixa eu mostrar aqui ó tem uns vídeos tudinho assim talhada eu fiz pessoal e essa peça aqui também ó essa peça aqui ó calor vai de acoplamento aí ó eu fiz também deixa eu mostrar para vocês aqui só fazer um resumo aqui para mostrar essas peças aqui logo eu vou ter que fazer vídeo dessas peças aqui eu fiz tornei em casa sem torna tá vendo aí como ficou bom ó isso aqui vai no lugar da embreagem esse store store que vai ser tocado independente eu tô passando um resumo aí ó do que eu pretendo fazer que faz tempo que eu não falo mais dessas peças mas depois tem que terminar essa peça aqui é uma flange que eu tô fazendo para a peça trabalhar independente com coisa de caminhão aí ó não sei se tá ficando bem aí que eu tô usando uma lanterna aqui aí que que acontece essa peça aqui aqui ó eu fiz essa coroa esse esquema de uma engrenagem aí de um entalhada para tocar com esse conversor de torque aqui ó eu tava trabalhando esses dias nele aqui para trás e deu uma garota pode ver que dá uma enferrujadinha aí se você está vendo é um monte de parafuso aí ó tá vendo aí aí essa peça vai aqui ó deixa eu colocar aqui no conversador no volante do 366 para vocês verem como é que é ó por aqui que pareça ó parece que essa peça foi feita para cá certinho e vocês tá vendo aí aí ó aí vai dar para mim colocar os 12 parafusos que é 12 parafusos que vai lá como é que ficou perfeito esse entalhado da manhã e vocês tá vendo aí ó de perto ó focou ó ó aí ó esses dentinho aí vai encaixar porque a maioria das máquinas é acionada por fibra esse aqui ó e tem uma fibra que você parafusa fazer no volante da máquina aí que entalha aqui ó na coisa do conversor de torque ó e aqui é o centro e essa peça aqui ó que eu tornei aí aí também tem os vídeos tudinho vamos mostrar para vocês aqui ó como é que ficou aperfeiçando isso aí tem os vídeos tudinho ó tornei sem torno esse aqui ó quem quiser ver ó tá aí os vídeos tudinho ó é só ir nos vídeos aí ó você vai ver tudo aqui ó aperfeiçando ficou isso aí ó fiz essa peça tudo sem torno que eu não tô em torno é uma peça a uma parte do pinhão do chevalet brasil aí ó do diferencial tink aqui ó não deu diferencial tinkão esse diferencial tinko aperfeiçando essa usina ficou perfeito que essa parte aqui ela encaixa aqui ó que é o centro do conversor de torque eu tô mostrando aí para quem não viu ainda porque nunca mais eu falei sobre isso aqui mas vou ter que entrar nisso aqui é só acabar aquela balança da máquina aí eu já vou terminar de fazer essa peça aqui para montar essa transmissão também que eu vou ter que colocar lá na máquina né E aí as peças aí ó isso aqui vai ser a capa que vai lá na peça do conversor que não tinha mostrado aí que vai tampar essa parte aqui ó e vai tampar essa peça aqui ó que vai fazer o acoplamento esse rolamento tava quebrado troquei o rolamento aí ó beleza tem muita coisa o cara tinha entortado o cano do pescador do conversor de torque eu vou ter que fazer outra peça dessa endereitar esse aqui acho que não vou conseguir não porque é quase que impossível endereitar esse aqui né agora eu vou mostrar ali a ferragem para vocês e esse banco ó vai na sucata não sei de que trator que é isso aí não se banca vou utilizar na máquina aí ó só que banquinho eu vou utilizar ele ó e se eu dar um retoque ali ó colar um negócio ali já dá para utilizar ele né a gente não perde nada né e aqui é o pacote de marcha nem destampei tá todo montado isso aqui ó aqui eu coloquei aqui para não empoeirar eu já vou montar essa parte eu não tinha vídeo não tinha canal não não mostrei montado né aí e depois já que for montar essa parte aqui esses conjugados ali vai dar bastante vídeo a juntar aquelas peças ali ó e essas daqui que eu vou ter que fazer uma revisão na nessa parte aqui que aqui essas engrenagem tem que lavar tudinho com óleo disso aí ó e montar o restante da transmissão né é isso aí deixa eu mostrar as ferragens ali fora ah eu esqueci pessoal ó esse pistão em droga eu vou utilizar dois pistão desse e para poder fazer ó não sei se você tá vendo aí ó dois pistões aqui para fazer a direção da minha máquina articulada resolver não tem uma bagaceira aqui em cima tá até uma falando de dois aqui ó faz tempo que eu não ligo ele ó para o bichão bater aí ó relíquia em cima até uns trinco de porta de Willis aí ó e que que acontece tem que montar esses dois pistões aqui para fazer a na articulação da máquina lá para poder virar ela vai ser dois cilindros de hidráulico isso aí ó ó o tamanho dele eu vou utilizar dois disso aí ó para poder fazer a direção da máquina aí deixa eu mostrar lá a ferragem ó pessoal eu tô falando do cilindro aqui da que vai dois para fazer a direção do trator articulado aí né então negócio aqui que eu vou mostrar agora que é um projeto que eu tinha um tempo aí atrás pensado em fazer um construir um gerador para me usar para cortar ferro em lugar que não tem energia eu vou mostrar para vocês agora mas não tenho certeza se eu vou fazer isso agora não nem sei quanto que eu pretendo fazer esse projeto que era construir um gerador para mim utilizar em qualquer lugar aí que não tem energia para me trabalhar com plástico beneficiar ferro velho deixa eu mostrar ele aqui é um motor antigo aí o motor aqui pessoal ó vocês vão dar para ver aí ó vamos ver se consegue focar aqui celular é o motor a macho que marca ásia é que tá meio empoeirada aqui não dá não sei se vai dar para ver aí ó mas eu consigo focar aqui é difícil para focar aqui aí aí ó lado de cachorro da melhora e esse motor aqui ó ele é de 8 cavalos a grússura do cio deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o cio só basicamente que eu quero apresentei ele de melhor aí em outro vídeo separado lá os cobre dele ó e vocês estão vendo aí caraca o cio dos cobre ó vai dar para fazer um gerador muito bom ó como é que é eu já tirei o induzido dele para poder fazer o as peças do estator aí para poder carregar é fazer um gerador aí para mim trabalhar no corte plasma e aí depois eu apresento ele melhor porque senão vai aqui tá escuro aqui o local aqui tá dando meu barraco aqui ó aí é meio ruim para mostrar depois eu mostro esse ele com detalhe para vocês aí vamos só vou mostrar o seu velho e agora que eu pretendo fazer a arataca que eu entrei vou mostrar para vocês aqui agora a arataca que eu entrei para beneficiar esse ferro aqui querem fazer um trator com isso aqui vê se um cabo desse nem louco mesmo oi pessoal voltando para o ferro aqui eu separei aqui ó a minha pia de sucata olha o tanto que ainda tem ali ó deixa eu mostrar aqui para vocês de perto essas letrinhas eu vou utilizar para fazer uma lâmina já mencionei aí e esse ferro aqui ó pedaceiro eu tava dando uma separada que só nos melhora ó esses daqui eu tô aprendendo fazer aí às vezes vou ver se vai dar certo conforme a gente vai fazendo na hora que a gente vê como é que é né que nunca é que nem a gente imagina né você faz um plano fazer um projeto de um jeito e às vezes no final ele sai diferente do que você imagina na hora que você vai começar a montar as peças que você vai ver na realidade como é que é né na prática mesmo aí então ó tem esse restante aí esses daqui eu separei que eles são de 10 milímetros chapa esse e esse aqui ó que tá aqui de trás esse é par desse ó esse é par desse e esses daqui também poderão mas serve para fazer o fechamento de alguma coisa aí do chassi aí ó ou até para fazer a escada da máquina aí ó agora eu vou mostrar para vocês aí como é que é que eu pretendo fazer para desamassar esses ferros aqui olha o pia que ainda tem aí ó deixa eu mostrar aqui olha aí pessoal ó dá uma olhada da ataque que eu entrei ó desamassar isso aqui ó tá olhada aí como é que tá isso aí eu vou ver tem um macacão ali de acho que é 20 toneladas eu vou tentar desamassar na marreta aqui em cima dessas linhas de três já não consegui na marreta isso aqui ó acho que isso aqui eu não vou nem mostrar porque olha só a encrenca que eu arrumei para tentar fazer o o quadro da máquina que isso aqui ó tem a intenção aqui é o desafio mesmo pegar esse material e transformar numa máquina aí ó no projeto e é mostrar aí ó para quem gosta de gambiarra é um prato cheio dá uma olhada aí ó esse daqui vai dar tranquilo para fazer o que eu quero que isso aqui é para fazer o fechamento ali do dando que vai a articulação esses dois aqui ó vou cortar aqui ó vou cortar aqui vou tirar essas duas beiradas aqui vai igual a lá que eu tinha cortado com plasma quando eu manchei ele que não prestava mais né tava tudo isso aqui tava tudo lascado chassi não tava condenado já mas para fazer projeto serve aí eu vou cortar aqui ó vou tirar essa parte torta e vou juntar esse com esse para fazer outra parte para fazer e eu vou utilizar tudo ó dá uma olhada esses daqui até que ainda tá certo ó agora aquele ali ó como é que tá a situação desse aqui isso aqui tá até certo esse aqui eu tiro essa parte estragada aqui ó esse aqui também eu tiro essa parte estragada esse aqui eu vou ter que desamassar vou ter que desamassar esse eu vou desamassar um aqui para ver ó vou mostrar aqui o restante e eu põe aqui seguido em linha porque esses daqui são coincidíveis um com o outro eu posso fazer emenda e fica como se fosse um chassi inteiríssimo né a gente esquece o sol da BR agora esse aqui ó encrenca ó o cara tinha amarrado cabo de aço e puxado por aqui ó por isso que tá assim ó esses aqui até que tá fácil eu vou tentar desendereitar na marretada aí ó aí eu vou mostrar um desse aqui filmando no próximo vídeo aí vou fazer outro vídeo aí vou mostrar um só desse aqui porque nesse vídeo não vou nem mostrar que eu só tô apresentando o que que eu vou fazer aqui né porque essa parte é muito chata eu não vou nem ficar filmando vou amassar só um e olha esses daqui ó esses daqui é tudo um padrão só por isso que eu coloquei eles assim ó para poder mostrar aí para vocês o que que eu pretendo fazer esses daqui eu vou juntar todinho para fazer a parte da montagem da fixação que vai fazer a articulação da máquina esses dois essas duas fileiras aqui ó que foi até lá ó esses daqui eu posso emendar para fazer outra coisa aí ó eu vou analisar direito aqui o que que eu vou fazer eu vou mostrar um desse aqui eu vou ver se eu consigo fazer um dar uma palinha um desse aqui ó para vocês verem o trabalho que dá para desenderitar um ferro desse aqui ó esse restante eu não vou nem ficar emocionado esse daqui tá torto aqui também ó vou ter que endereitar esse aqui ó que no caso aqui esquentado em forja eu não mostrei que não adianta nada né porque até eu levar lá na peça para bater não vai adiantar aqui eu tenho que utilizar a cabeça para desamassar esse aqui deixa eu mostrar o diferencial da máquina aqui olha esse diferencial aqui eu vou utilizar na traseira da máquina para quem não viu ainda olha o tamanho do covo redditor dá uns 50 cm de diâmetro esse aqui é o diferencial da pá carregadeira da caterpilha 966 olha aí o tamanho diferencial ó tá completo ó deixa eu mostrar ele aqui para quem não viu ainda que agora eu vou desamassar aqui esse ferro ali a bocada vai ser escura olha lá o monte ó vamos amassar ó vou ter que trabalhar até de noite aqui nisso aqui agora para poder fazer a montagem já amanhã ver se eu consigo montar esse quadro amanhã olha o tamanho de diferencial ó isso aqui era o traseira da máquina o negócio é bruto hein aí não sei se eu mostro um agora eu acho que eu vou mostrar em outro vídeo sei lá eu vou analisar aqui o que eu vou fazer aqui olha pessoal minha marretona de 7 kg já tá aqui ó vou demonstrar só uma aqui para vocês verem a arataca que eu entrei ó vou tentar endereitar essas ferragens para poder fazer o negócio da balança da máquina ali ó fechamento do chassi da máquina olha como é que é eu ponho aqui na linha de trem ó vou mostrar de cá olha ele tem uma um calculado bom aqui ó e como é uma chapa de quase 8 milímetros isso aqui dá quase 8 milímetros ó não sei não se eu vou conseguir endereitar a camarreta hein eu vou ter que pensar na ideia de utilizar o macaco aí ou caçar lugar que tem uma prensa para ver se uma prensa de 10 toneladas consegue entortar isso aí ó deixa eu dar uma demonstração aqui de um aqui aí vamos meter o pau na maquininha vamos ver se vai resolver o negócio é complicado hein não sei lá se vai funcionar vamos ver agora né o negócio é duro hein e aí e aí e aí e aí e aí eu vou usar um fone de ouvido ó tá endereitando ó não faço não hein aí ó eu vou endereitar aqui depois eu mostro pronto aí e aí Obrigado.